Fala galera, bem-vindo de volta ao canal 06 Play. Galera, estamos de volta no Roblox e o jogo de hoje galera é o Jail, Jail, Jail Break. Se você não é inscrito, se inscreve, deixa o seu like e fica ligado que tem vídeos novos todos os dias. Agora eu tô preso mesmo. Vamos lá, vamos conhecer a cidade. Aí a gente tem garagem com os carros da polícia, então você é o policial. Você consegue entrar dentro de um carro desse pra ir atrás dos bandidos. Pressiona, agora eject. Tô tendo que comprar. Ih, você tem que ir pro lado. Acho que sei. Então pega aquele azul ali, ó. Pega aquele. Isso. Ah, é que tem que... Ih, você tem que comprar, hein. É muito dinheiro. Deixa eu ver quanto é que você tem aqui de dinheiro, vamos ver. Tô andando na pé. Coloca a sua arma. Isso. Agora vamos... Arma de choque. Não, coloca a arma de atirar então. Essa arma de choque, a de tiro é essa aí. Agora tem que achar os bandidos. Aí. Aquele vermelho ali é um bandido? Não. Não, não. Ou não? Ih, acho que não. Então vamos procurar a saída, cão, ó. Isso. Vai nessa direção aí. O que será? Entra aí dentro da... Por dentro, dentro da delegacia. Entra ali na delegacia. O quê? É, vamos ver se tem ali. Se os seus amigos estão lá dentro. Não, a porta não é aí. A porta é ali, ó. Entra aí, vamos ver. Vamos ver aí os seus amigos. Vamos ver se tem alguém trabalhando. Ó, tem amigos aí, ó. Todos eles são policiais. Vem, ó. Vou comprar um carro. Só ver a escada ali. Vamos ver o que tem lá em cima. Galera, estamos dentro da delegacia agora. Aqui no jailbreak. Nada. 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 Tem uma porta ali. Aonde que essa porta... Meu Deus, cuidado. Você vai cair aí de cima. Eu não vou morrer. Não vai morrer, né? Nossa. Aconteceu alguma coisa. Coloca a arma novamente. Isso. Agora vamos atrás dos ladrões. Bandidos. Então não é um ladrão. Sentou? Cadê a saída, cara? Ih, eu acho que você pulou. Nossa, como é que você vai fazer para sair agora? Meu Deus, acho que você acabou ficando preso, Cauã. Nossa. E agora? E agora? Dá a volta. Cadê? Cadê a passagem? Ih, Cauã. Aqui, ó. Volta aí. Bem ali no canto. Tem uma porta... Aí, aí. Conseguiu. Entra aí. Agora eu vou procurar a saída. A gente tem que andar na cidade para a gente pegar ladrão. Por quê? Atira aí para ver o que que acontece. Não, não vou atirar. Não, não pode atirar. Aquele é seu amigo. Ele é da polícia. Essa é uma arma de choque. Se você der o choque em alguém, a pessoa fica toda eletrocutada. Olha o policial aí. Eu dou um choque nesse... Não, é seu amigo. É seu amigo. Coitado. Tá bom, vamos sair para a rua agora para a gente procurar bandido. Entra aqui nessa rua. É, vai direto. É, isso. Aí é um heliponto. Onde desce os helipontos. Vai, pai. Olha aí, o símbolo do Roblox. Só aquela escada ali. Não, acho que é um campo de futebol aí. Olha lá, que bancada. Ah, entendi. É um campo. O campo de futebol aí. Como você vai passar aí? Ali, ó. Tem uma passagem ali. Vai ali agora. Ele é da rama. Vai na direção dessa... Isso. Por aí. Por aí. Um bandido. É um amigo, Kauan. Mas ele é um bandido, ele é vestido de bandido. Está vestido de bandido? Então vai. Então atira, atira. Dá choque nele. Ixi, você aproximou. Por aí. Não é melhor você trocar de arma? Ih, deu choque. Você tem que prender. Põe a algema. Olha a algema. Está tentando pular. Aí. Ué. Impressiona, impressiona. Aí. Aqui tem um mapa. Aqui tem um mapa. Aí, tem um mapa. Está vendo onde está os pontos vermelhos? São os bandidos esses que estão vermelhos aí. Tem que mirar. Vai. Mira. Está quase. Nossa. Vou perto. Vai. Está fugindo, Kauan. Está fugindo. Vai atrás dele. Não deixa ele fugir, não. Vai correndo. Correndo. Vai. Mira nele e atira. Vai atrás dele. Não deixa ele fugir, não. Quando você mirar nele, você tem que atirar, Kauan. Agora. Nossa. Passa o pé. Passa o pé. Vai, vai, vai. Tchau. Vai para aí. Está no campo de futebol. Quase. 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 Está atirando. Nossa, está tudo perto de você, Kauan. Eles estão te atacando. Cuidado. Tem que atirar. Está atirando aqui. Isso. Aí. Vai. Au. Cadê? Ih, você está morrendo, Kauan. Ih, você morreu. Galera, a gente acabou morrendo aqui no Roblox, no Jailbreak. Se você não é inscrito ainda, se inscreve no canal e deixa o seu like nesse vídeo. Fica ligado que tem vídeos novos todos os dias. Falou, galera. Até o próximo vídeo. Falou, galera. Até o próximo vídeo.